Bom galera, chegou um monte de peça da guitarra hoje, vamos dar uma olhada, vou mostrar para vocês, eu estou aqui trabalhando na escala na verdade, e vamos dar um tempo com os trabalhos da escala para dar uma olhada nas peças, vamos dar um zoom aqui para vocês verem legal, e aqui temos foco, temos... então tá, tá aqui, então vamos lá, eu sempre identifico minhas coisas, tipo eu coloco peças da guitarra aqui, porque senão as coisas somem né, então vamos dar uma olhada aqui em tudo que já veio, ah vou começar com os captadores, os captadores eu já tinha, já tinha chegado aqui, esses Malagoli HB, na verdade são sound né, são aqueles Malagoli mais baratos né, que o pessoal chama de entrada ou coisa assim, mas eu não tenho nenhuma guitarra com captador zebra, achei ótima oportunidade, comprei usado, o preço das peças está tudo no vídeo anterior tá, e a pessoa que me vendeu mandou na caixinha da Malagoli TVA, a gentileza de mandar a caixinha, bom, é, potenciômetros né, eu queria esses potenciômetros maiorzinhos, paguei um pouquinho mais, é, eu gosto dos potenciômetros molinho de girar né, mas esse aqui é meio mé assim, ele é meio durinho e tal, mas beleza, não é ruim não, acho que vai dar bom para mexer, eu gosto dos mais molinhos, eventualmente eu vou trocar, esse aqui tem essa rosca um pouquinho mais comprida, então existe uns com a rosca bem compridona, que é para lespol com o tampo escavado mesmo, tem umas que são um pouquinho mais menorzinha, que é para extrato né, onde a elétrica é montada no escudo, e esse aqui de 1.8 cm, que é legal ele ser mais grosso assim, porque você pode deixar o tampo mais grosso do instrumento, se não precisar afinar muito o tampo, achei meio durinho aqui de mexer, mas beleza, vai dar bom, precinho ok também no ali né, o preço das coisas né, lembrou que está tudo no vídeo anterior, a tarraxa, aqui eu só tenho uma obviamente, e obviamente vieram 6 né, e aqui a tarraxa, vamos chegar mais perto, ok, aqui a tarraxa, deixa eu tirar esse negócio aqui para, eu achei, vem com a marca Fender aqui, é muita cara de pau né meu, eu achei aqui ó, essa pecinha é um pouquinho menor que o normal, mas ela é do tamanho de uma de extrato, as minhas goto que eu tenho nas minhas outras guitarras, são um pouquinho maior, tudo bem, é, ela trabalha bem, não tem folga não, ela é bem firme, é bonitinha, bem acabado até, tipo, não tenho nada de errado com isso aqui, é, gostei da tarraxa, foi, nossa, foi super baratinho, eu, tem aqui em algum lugar as, as, a, ah tá aqui, as pecinhas que da tarraxa, que são, que tem a rosca, e a arruelinha, quando eu peguei, eu achei isso aqui muito pequenininho, né, mas na verdade ele é só um pouquinho menor do que os outros que eu tenho, sim, é, vai dar um acabamento bacaninha na, na guitarra, né, para colocar isso aqui, eu também faço outra coisa, eu rosqueio, aqui vejo, né, tem essa parte aqui da, da tarraxa, né, do pino, que ela é curvada, né, eu deixo só, essa parte curvada, e mais um milímetro aqui para fora, o resto, é, para fora, isso aqui tudo, e toda essa espessura que sobrou aqui da, da tarraxa, é tudo espessura que eu vou deixar de redstock, redstock mais grosso, porque o redstock mais grosso, né, bom, primeiro assim, é legal deixar esse trecho um pouquinho mais baixo, é, o pino um pouco mais baixo, para aumentar a pressão da corda sobre o nut, né, isso aí, minimiza já alguns probleminhas que você pode ter com o nut, com o nut, com o nut unindo, essas coisas assim, então, teoricamente, essa pressão maior aumentaria o sustain, assim como o redstock mais grosso aumentaria o sustain, teoricamente, porque na prática é muito pouquinho, você nem vai perceber, é, e, né, e o redstock mais grosso também, para aumentar a resistência, se cair e bater, tal, diminui a chance de, de quebrar, então, eu gosto desse jeito, o redstock mais grosso e, achei bem legal a tarraxa, então, assim, tem coisas e coisas, né, coisas que vale a pena você pegar uma coisa de melhor qualidade, coisa que vale menos a pena, né, nem que você tem que, que gastar um pouquinho mais, alguns investimentos são, são mais legais, né, é, então, vamos lá, aqui a tarraxa, vamos deixando as peças aqui, potenciômetro, a chave de seleção de captador, eu comprei esse modelo que eu tenho ali em outra guitarra, e ele é bem legal, porque ele é super molinho, e, ao mesmo tempo, ele é firme de segurar, e segurar, só que eu pedi preto, né, aí veio com a base preta, com essa ponta metálica, nada a ver aqui, né, eu vou ter que pintar isso aqui de preto, o bom é que esse pininho, ele é rosqueável aqui, então, dá pra, dá pra desrosquear ele e pintar, né, vai ficar, vai ficar bem feio isso aqui, né, é, então, assim, tem muitos tipos de chave, seleção de captador, eu gosto desse aqui, ele, ele não é tão molinho que nem o outro que eu tenho, mas ele é legal, é legal de mexer, e, e ele é firme também no lugar, então, gostei, no fim, gostei dessa chave, vou ter que dar um jeito de pintar isso aqui, né, porque tá esquisito esse treco aqui, ah, já vamos chegar na ponte, lembrando que os pereços estão todos no vídeo anterior, até porque eu nem vou falar aqui, porque eu realmente não lembro, isso aqui é o jackplate, eu tinha comprado no jackplate que era, eu tinha pedido quadrado, veio esse aqui, então, tá valendo, né, dá pra usar, tá legal, queria as ferragens tudo preto, esses aqui são os indicadores que eu tinha falado, isso aqui é um recurso que eu gosto, assim, eu uso bastante, ele tem esse dentinho aqui, você coloca ele no, em cima do corpo, né, aqui no potenciômetro, pra hora que girar o nobe, ele indica em que posição que tá, os nobes não chegaram ainda, então, mas são nobes, eu comprei uns speed nobes, bem clássicos desse tipo de instrumento, o strap lock, obviamente tem dois desse aqui, né, ele, ele, são duas peças, né, essa aqui vai parafusada na guitarra, e esse, vê esse parafuso aqui, ridículo de fininho e pequeno, né, normalmente, são parafusos maiores, né, pra strap lock, mas, pra, pro strap button mesmo, são parafusos maiores, esse aqui, vê esse parafusinho ridículo, ou vou arranjar um outro, ou se quiser colocar esse também, não é por causa desse tamanho de parafuso que a guitarra vai cair, né, e essa peça que sobrou aqui, né, ela tem um pininho que desloca, você, você vai, essa peça vai presa na correia, você puxa ele, passa no pino da guitarra, solta e ele está travado, e aí, para tirar, puxa o pininho de novo e ele sai, é super baratinho isso aqui, é um investimento super legal, e, então, assim, tem coisas do tipo, potenciômetro, potenciômetro que funciona legal, vale a pena gastar um pouquinho mais, tarraxa também, né, agora tem coisa tipo jack plate, tanto faz, né, pode ser meio que qualquer coisa mesmo, deixando aqui as peças, é, falei do indicadorzinho, né, o que mais tem aqui, até o outro strap lock, ah, e a ponte, a ponte, vamos abrir aqui, eu, na verdade, já dei uma olhada, eu já tinha até guardado, é, acabei comprando um modelo que não é muito tradicional da família Gibson, né, esse aqui, que é uma ponte, com uma cara de extrato, só que fixa, né, e, ela é super pesadona, achei super legal, é, tem um acabamento bacana, ok, assim, tem, regolagem individual por carrinho, que é legal, para acertar o raio da escala, isso aqui é legal também, eu já estou preocupado que isso aqui não vai atingir a altura que eu quero, e eu não vou abaixar o encaixe do braço, eu vou preferir, arranjar alguma coisa, nem que você tenha que mandar fazer em uma serralheria, para colocar aqui, para levantar esse negócio, do que abaixar o encaixe do braço, que ele está super bem feitinho, está bonitinho, eu não quero mexer, isso aqui foi super barato também, eu achei super legal e vai funcionar, as cordas entram aqui por trás, esses aqui são os parafusos para fixar a ponte no corpo, as cordas entram por aqui, o que significa fazer um corte atravessando o corpo do instrumento, ok, vamos fazer, e ela é pesada, ela é bonita, tem um acabamento ok, vai ficar legal na guitarra feita, agora, ponte é outra coisa que tem que avaliar realmente se vale a pena gastar mais, porque se você pegar uma ponte de uma marca X aí, acho que foi 50 e poucos reais isso aqui, ou menos, se você pegar uma marca X, você vai pagar 10 vezes mais caro, e vai ter basicamente o mesmo resultado, que é um treco de metal para prender as cordas, ela tem uns defeitinhos de acabamento aqui, umas falinhas na pintura, tem uns pontinhos e tal, que é o preço do preço, mas sim, se for comprar uma ponte caríssima, que seja com essa mesma funcionalidade aqui, ou seja, ficar parado, você não vai ter muito prejuízo não, pelo fato de comprar uma ponte mais barata, então assim, gastar um pouquinho mais em troca de um benefício proporcional, por exemplo, tarraxa, potenciômetro, ou uma ponte se for uma Floyd, e tal, ok, agora tem coisa de marca aí, que é caro demais, o preço é desproporcional, bom galera, essas são as peças da guitarra, está faltando ainda o Mac Plate, que eu não mostrei para vocês, mas uma plaquinha de metal só, sem nada de mais, está faltando, o que mais está faltando, está faltando alguma coisinha aqui, ah, os knobs, está faltando os knobs, mas eu comprei, vou até colocar uma imagem aqui, não vou colocar a imagem, porque posso ter problema com direitos autorais, então assim, quero saber o que vocês acham, o que vocês acharam desse investimento aqui, se valeu a pena, algumas coisas, tipo, os captadores foram um preço bem legal, que eu me lembro, o ponte valeu super a pena, gostei bastante do que veio, a tarraxa gostei também, achei que são coisas importantes, que vieram legal, chave de seleção de captadores, algumas coisas tem uma qualidade de acabamento, meio mais ou menos assim, do tipo, o strap lock tem a qualidade mais ou menos no acabamento, o potenciômetro, eu gostaria que ele fosse mais molinho para virar, ele é meio arranhando assim, que vira, mas beleza, vai servir do mesmo jeito, no futuro posso trocar, no fim, assim, cada coisa, não acho que tenha saído caro, mas, no total, saiu, então, me conta o que vocês acharam, o que vocês fariam de, o que vocês fariam de diferente, então, isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, e valeu!